Eu quero agradecer o pastor Alessandro e o meu esposo Mais um pouquinho, mais um pouquinho Vamos vermelhar Dia após dia Surge no horizonte O sol brilhante a ilumina Desce a tardinha Luga atrás do monte Aleluia! Deixando a noite Em seu lugar o tempo por norma O tempo por norma A poesia Tudo transforma Num conceito universal Aleluia! Só Cristo não muda O céu nos ajuda A vencer na terra O mal O mal Aqui, essas trocas é pessoal Sei, mas estou certo Pela Bíblia A palavra O mal A palavra Não existirá Jamais Eu pegue o local Eu pegue o local Aleluia Até que Jesus voltará Com o índice de guerra Tremões Tremões de terra São apenas dois Apenas Dois sinais Pode ser até hoje que ele venha Breve a humanidade Com sua maldade Não Existirá Jamais Não Existirá Jamais Sabe por quê? O que é em breve Cristo vai voltar 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 Aleluia Olhem pra mim Eu gosto de poesia, irmãos Sempre gostei de poesia Cadê meu órgãozinho? Aê Pra não ficar vago, filho Gosto de poesia Edson Coelho Está velho Está velho Mal de parço Mas na minha concepção Grande compositor Aqui Depois de estudar um pouco Tirei a seguinte conclusão Toda vida Se divide Em três partes Aprenda e escreva, por favor Antes Durante E depois Se você escapou do antes E do durante Mas depois Não tem como Desculpa-me, pastor Eu estava vendo o noticiário A lágrima desceu Quando eu vi os cães Se alimentando dos ossos Das crianças Nesta guerra diabólica Está acontecendo Jesus está voltando Coloca, meu garoto És Poesia De Edson Coelho Eu não sou contra Aleluia Mas só dê Aleluia Se você sentir A presença de Deus Porque aguenta E não dê não Aqui, ó És o falho Que nutre uma rosa És a rosa Que enfeita o jardim És jardim Que ornamenta Campina És o campo Radioso Sem fim És o raio Deluído Entre as sombras Aleluia És a alfombra Suave E fiel És o manto Azulado Do espaço És o braço Que me une Ao cego És o sonho Ideal Da poesia És a tia Na rima Do verso Da clã Dura Do meu dia a dia O segredo Total Do universo És o venso Queimada O pequenino Que nasce És a face A negra Da alma Remida É negra Para a eterna Subida Entre a vida É meu Deus Paragamona Marra Deus Eu não sei Como vou atravessar Esse precipício Eu não tenho Ninguém Para me ajudar Eu não tenho Sabe quem é mais? Olha os A fonte A fonte Dos matanciais És doce Marulho Nas águas E no deserto És recanto De paz Do que reinas Acima da morte Eu não vou morrer És o forte Que sustenta a cruz És o forte Que orienta O filho És o brilho No olhar de Jesus És o sonho E meia uma poesia Que grandia Nas rimas Do verso A cantora Do meu Dia a dia O segredo Total Do universo És o peço Que mata O pequenino Que nasce És a face A negra E na água Em vida Em degrau Quarentena Subida Em Ternida Meu Deus És a fonte Que jaz Sobre o babismo És a fonte Dos mananciais És o doce Marulho Nas águas E no deserto Adeus És o oásis Descanso de paz Marce o plebeck Filho um pouquinho Tu que reinas Acima da morte Eu sou feliz A terra vai me vomitar És o forte Que sustenta A cruz És o morte O lorde Que orienta O filho És o brilho Ou és o brilho És o brilho E no És o brilho És o brilho Aleluia Olha Eu não sei se vocês já sentiram Eu tenho uma característica Quando eu sinto a presença de Deus Eu repito todo o meu pelo Já sentiu isso? Lama mario Sem ovelhas, meus jovens Sem ovelhas Agora a maior parte tá bom, tá bom Tá bem? Retorno, tá bom? Tá bom? Ó Vamos voltar Um Dois Três Eram sem ovelhas Juntas no abriso Eram sem ovelhas Eram sem ovelhas Eram sem ovelhas Eram sem ovelhas Deixou-lo abrir, fique aí, fique aí E pelas mãos, a voz pela foi A encontrou tremendo, gemendo, tremendo de frio Curou suas feridas, foi novo em seus ombros E ao rei de voo dois Aleluia! Hoje a mesma história Volta a repetir-se Hoje muitas ovelhas Desde a noite ainda Pérdidas estão Mas ainda neste sábado O pastor amado Que ele vai Que vai te salvar Oh, meu Deus, meu Senhor Deixou quietinha, guarda-tinha Não é triste, não é triste, não é triste Não é triste, não é triste Desesperado A briga ela foi Ela estava no canto A encontrou tremendo, tremendo, tremendo de frio O primeiro ele curou E ao rei de voo dois Curou suas feridas Pois não é em seus ombros E ao rei de voo dois Aleluia! Olhem pra mim Não sou nada Não sou nada, irmãos Viajei com o reverendo Johnson O mundo todo O mundo pastor África Bélgica Sabe onde eu gravei? Com Johnny Rick, ex-guitarrista de Elvis Presley Na Flórida Quantas almas ganhamos, quer saber? Um milhão E oitocentas mil almas para Jesus Catalogados Eu estou indo pro céu Não levante a sua mão se você está sentindo ao contrário Se está sentindo que se Jesus voltar agora você vai com ele Não é suspender a mão, é levantar Meu tributo Qual é o que é, meu jovem? Eu estou sentindo a presença do Pai, Sereciano Sabe por que a terra vai me vomitar? E eu não vou fazer coço de Deus no seu ventre Aleluia! Jesus, levou-nos nosso filho mais velho E eu vou encontrar com ele 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 E o que almeja o ser Sabe quem eu devo? Eu devo tudo a Ti Cante! Se quiser ficar bem, ativa pra ti Se quiser ficar bem Se quiser ficar Adeus, seja glória Adeus Se quiser glória Por tudo que fez Louve com o Seu sangue na dor Com o Seu sangue, sangue, sangue na dor Aleluia Levantou-me, por favor Para sempre, amém Para sempre, amém Quero viver Aleluia Amém 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 Juga a vida em glória Glória em mim Quero viver para Ti Sua vontade eu quero, eu quero e preciso Obedecer e te parabéns, aplausos Nunca o farei Glória com seu sangue Seu sangue lavou Pela mão Seu poder Em teu nome Adeus Deixe a glória Para sempre Para sempre Amém Para sempre Adeus Amém Amém A CIDADE NO BRASIL